Música Em mais de 3 horas de reunião, os parlamentares da CPI que apurem interrupções e atraso dos trens ouviram representantes da Secretaria de Transportes, a G-Transp e Supervia. Um dos pontos que chamou a atenção dos deputados foi a informação de que o Secretário de Transportes André Luiz Narras não participa da discussão da nova tarifa da Supervia, porque trabalhou na empresa há 10 anos. Coisa meio estranha, não é muito comum. Ele trabalhou há 10 anos atrás no departamento jurídico da empresa e ele hoje é secretário de transporte e ele se sente impedido, ou melhor, o governador não deixa participar da discussão em função desse aumento da tarifa que foi autorizado pela G-Transp e que nós, enquanto comissão parlamentar de inquérito da população como um todo, estamos questionando esse aumento dessa tarifa de 40%, que seria indexado pelo GPM. Se ele se considera suspeito de fazer as negociações tarifárias com a Supervia, porque trabalhou lá até 2012, ele não deveria ser secretário de transporte, porque o principal modal dos transportes, no meu entendimento, é o ferroviário. Se esse desestruturar, tudo vem madeira abaixo. Então, quando a gente tem essa questão de não querer, não assume a secretaria. E eu registro que, no fundo, no fundo, ele é o quarto secretário. E não tem secretaria de transporte que possa dar certo tendo quatro secretários. A representante do gabinete do governador, Priscila Sacalem, disse que o debate sobre o reajuste das tarifas ainda não foi encerrado. Mas a tendência é que haja a troca do índice GPM para o IPCA. Mesmo assim, os parlamentares questionaram o percentual de aumento. Eu mesmo ponderei que os 20% estão muito acima do próprio IPCA. Porque se saltar de 5% para 6%, já representará um aumento de 20%. E nenhum trabalhador, nos últimos 12 meses, teve majoração salarial de 20%. Nem perto disso. Eu acho isso muito interessante, porque a G-Transp tem muito domínio dos números que tem, digamos assim, que tem como referência a concessionária, mas não tem nenhum domínio dos números que tem como referência o usuário. Então, eu acho que é preciso saber, até para uma política de revisão tarifária mais colada na realidade, afinal de contas, para a renda média do usuário de trens no Rio de Janeiro, quanto representa, o que representa a despesa diária com trens? A tarifa social também está sendo analisada. Mais uma vez, a questão destacada pelos deputados é o percentual do reajuste. A próxima reunião da CPI vai tratar sobre a incidência do ICMS sobre a tarifa, o furto de cabos e equipamentos com a presença dos representantes da Polícia Civil e da Polícia Militar. Eu vou estar auxiliando a CPI para estabelecer um canal de diálogo com a Polícia Civil e com a Polícia Militar, para saber quais os representantes que virão considerando que na Polícia Militar se tem um batalhão ferroviário e na Polícia Civil tem uma delegacia especializada na apuração desse tipo de crime. Quero lembrar aqui um projeto de lei do deputado Carlos Mink e meu, em que nós até indicamos uma outra delegacia, mas que acabou ficando decidido que os registros estão sendo apurados pela DRF. Esse ICMS é um ICMS diferenciado, ele tem um índice mais benéfico. Então, a gente também quer saber se esse auxílio na redução do ICMS está, de alguma maneira, em última análise, voltando para o serviço público, ou seja, para a qualidade do serviço prestado pela concessionária. Legenda Adriana Zanotto